Olá, estamos com você. Este é o programa Abrindo a Bíblia, mais um dia que nós estamos diante da Palavra de Deus. E hoje a Palavra de Deus, ela é tremenda, sempre ela é e sempre ela vai nos desafiar, vai nos libertar, curar, transformar e falar pra nós aquilo que Deus deseja revelar aos nossos corações. Estaremos hoje numa passagem, no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 33. Nosso tema hoje é clama a mim. E é isso que Deus hoje está desejoso, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Não podemos calar a boca, não podemos ficar quietos, porque muitas vezes a circunstância nos deixa pasmos, nos deixa assim, boca aberta ou até mesmo sem reação. Mas não é essa a vontade de Deus hoje pra você e pra mim. Não é ficar pasmo, não é ficar sem reação, não é ficar com a boca fechada, mas clamar a Deus. Clamar a Ele porque Ele ouve e Ele também age a nosso favor. Amém? Esse será o nosso tema de hoje, convido você já a estar comigo. Nós já estamos neste dia em pleno clima de congresso de mulheres, congresso virtuosas. Vai ser tremendo, mulher virtuosa, as virtuosas do Senhor. Eu estou aqui já com a camiseta muito linda e eu gostaria de falar que você pode também ter uma camiseta desta. Amanhã estarei com outra pra você participar, não somente estando aqui conosco, mas estar bonita também e bem arrumadinha, tá bom? Nós vamos daqui a pouco mais falar mais sobre este congresso maravilhoso que acontecerá agora neste final de semana, dia 10, dia 11 e dia 12 de setembro. Quinta noite, sexta noite e todo o dia sábado. Na realidade também, uma parte do dia, na sexta-feira também, aonde você vai ser muito desafiada e abençoada por Deus. Ministras do Senhor virão de muitas partes do Brasil e de fora com palavras de vida para os nossos corações. Eu estou antecipando. Eu já tenho orado por este congresso e orado pelas mulheres, orado pela minha vida, por você, para que você seja abençoada por Deus, que você seja desafiada e que você não venha só neste congresso, que você venha trazer pessoas. Eu já tenho convidado amigas que não são da minha igreja, mas que elas venham participar e serem abençoadas. É um só Deus. Então, Ele quer que todas as mulheres se juntem neste momento e que nós sejamos enriquecidas, desafiadas, abençoadas por Ele nesses três dias de congresso. Amém? Este programa é um oferecimento da FBN, da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. Este programa também é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Amazonas, IEADAM. Uma igreja atuante, forte, abençoadora, missionária, que está não somente aqui em Manaus, nos municípios do Amazonas, mas em todo o Brasil e para as nações também. Aí na tua tela você vai ver todo o contato da IADAM. E este programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E este programa é um oferecimento de todos os abençoadores, semeadores, que semeiam aqui neste ministério, neste canal, aqui na Boas Novas. Amém? Que o Senhor te abençoe e lhe recompense. No final deste programa nós vamos orar com você, então você já pode ligar para nós, nós vamos levantar um clamor pela tua vida, tua causa, tua circunstância. Hoje eu louvo a Deus, porque nesta segunda-feira passada nasceu meu primeiro neto, o Pedro, filho do meu filho Paulo, pastor Paulo e da pastora Raquel. Uma gracinha, lindo esse menino, muito, muito, muito lindo mesmo. E veio somente para nos trazer muita alegria, meu primeiro neto, Pedro. E eu sei que Deus tem grandes planos para essa família. E ele veio também para marcar um novo tempo na nossa família. Eu louvo a Deus por esse netinho, quero parabenizar os seus pais e toda a família pelo nascimento do Pedro. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco com você, com uma passagem que nós já pregamos aqui na Brinda Bíblia. Mas ela é uma passagem tremenda para o teu coração e para o meu coração hoje. Clamar a Deus. Tão necessário, tão tremendo. E nós vamos fazer isso. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau. Tchau.